Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas sempre é bom reforçar. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking, e nesse vídeo vamos falar sobre pessoas, pois elas que são responsáveis por absolutamente tudo no mundo da tecnologia. A inteligência artificial só funciona porque alguém iniciou a programação dela. E se essa pessoa que desenvolveu SIA for um completo e absoluto arrogante? Isso, de fato, não muda nada para você que está usando a IA, mas e para a galera que está trabalhando com esse ser desprezível? E é exatamente disso que estamos falando, pois nós que estamos por trás do desenvolvimento destas tecnologias. Assim como já foi falado no vídeo, o problema da segurança da informação, muitos profissionais da área são extremamente arrogantes, e a todo momento um fica falando mal do outro. Isso não é só na área de segurança. A comunidade de infraestrutura de redes e de desenvolvimento de software é a mesma coisa. É um canibalismo entre profissionais da mesma área. E aí eu te pergunto, você já viu um médico falando mal do outro? A comunidade de medicina no Brasil é extremamente unida, e os profissionais estão a todo momento se defendendo, se ajudando. Já a nossa comunidade não é nada parecida. O meu amigo e já entrevistado aqui no canal, no quadro Entrevistando Hackers, o Iago Rodrigues, fez uma publicação muito interessante no seu Facebook, e é uma informação que ele provavelmente tirou dos seus dashboards, mas eu acredito totalmente no que ele postou. 35.786 postagens de hackers, destas 18.688 falando mal, desmerecendo ou desvalorizando o trabalho de algum outro hacker entre stories, vídeos, textos e etc. nas oito principais redes sociais nos últimos 365 dias. Este é o nível de maturidade do que podemos chamar de comunidade. E isso é muito verdade. A panelinha de profissionais que se ajudam é pequena. Pelo menos o meu ciclo de profissionais é extremamente reduzido, exatamente por existir um número gigante de seres desprezíveis que apenas te usam e depois falam mal de você para Deus e para o mundo. Porque o serviço que o Afonso presta é uma porcaria. Ele não entende nada. Contrata a minha empresa que o teu problema está resolvido. Isso não é uma indireta, até porque eu não fui enganado por ninguém, mas isso porque eu limito bastante os contatos profissionais que eu tenho e é o que eu não curto muito, já que eu queria ter um contato com o maior número de profissionais qualificados possível, mas é muito complicado porque é difícil fazer a peneira de quem é bom e de quem é mal. Por que nos odiamos? Por que o nosso ego não deixa a comunidade mais tranquila? Por que se acham mais inteligentes do que os outros? Mais hacker do que os outros hackers? E para finalizar, sempre irá existir alguém que sabe mais do que você e sempre vai existir alguém que sabe menos. Compartilhe o seu conhecimento e ajude a comunidade. E esse é um vídeo, então, um pouco mais filosófico, menos tecnológico. E nessa semana a gente não teve o entrevistando hackers porque eu estou aguardando as respostas em vídeo dos entrevistados que eu já encaminhei as perguntas. Então, só vai sair uma entrevista nova assim que os convidados me responderem. Lembrando que eu sempre faço de três em três, então eu tenho aí três convidados apenas com as perguntas e eu estou aguardando as respostas deles. Então, basicamente, esse é o vídeo. Reflita, veja se você não é esse ser arrogante e desprezível e se você é e fica achando que você é melhor do que todo mundo, você não é. Você não é o melhor do Brasil, você não é o melhor do mundo. Então, vamos parar aí porque essa briga de egos não vai te levar a lugar nenhum. Você só vai ser odiado por uma parcela muito boa da comunidade. E talvez até eu te odeie e você não saiba. simplesmente por você ser um arrogante e desprezível. Mas é isso. Muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e comente. Nesse vídeo, o seu comentário será muito importante. Deixe o seu ponto de vista. Quem sabe a gente traz um outro vídeo parecido lendo os comentários e vendo o ponto de vista da galera que está iniciando agora nessa área ou até mesmo você que já trabalha na área há bastante tempo, beleza? Então é isso. Valeu e até a próxima. E até a próxima.